Olá, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje o vídeo é parceria com outras meninas, a gente vai mostrar o coração da cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já se inscrevam aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link do canal delas aqui embaixo pra vocês conferirem o vídeo delas também. E me acompanhem lá no Instagram, gente, que eu sempre tô postando coisinhas aqui pra vocês, tá? Então é isso, bora pro vídeo conferir, eu espero que vocês gostem. Tá feito aqui, ó, bem grandinho, que eu guardo todos os meus paninhos que eu uso pra decoração na minha cozinha. Então eu vou mostrar pra vocês os mais fofinhos que eu sempre uso aqui na minha cozinha. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha Aí ele tem esses cupcakes Bem delicadinho Olha só Tem esse amarelinho aqui também Que foi a minha mãe que deu, olha Também ela me deu pra secar a louça Mas eu não uso pra secar a louça Tem esse vermelho, gente Que ele é meu xodó Eu acho que vocês sempre veem eu usando ele também Olha o bico dele, é um coração, olha Olha só Que lindo Ó Eu uso muito ele no fogão A pontinha da pia Fica o meu espelho de prato pra secar a louça Que é bem simples Eu tenho muitos assim, olha Nesse estilo que eu paguei 3 reais Eu tenho de várias corzinhas Eu tenho esse rosinha Ó Tenho esse vermelhinho Tenho esses assim mais simplesinho Pra secar a louça Tenho esse roxinho Tenho esse daqui também que é simplesinho Olha Tenho esse amarelinho Esse daqui, olha Ó Tem bastante Tchau 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 Tchau